E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos, então, para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a professora Luana Miller. Trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Na primeira aula, eu acabei esquecendo de fazer a minha audiodescrição, mas vou, então, relatar para vocês um pouquinho de como eu sou fisicamente. Eu sou uma mulher relativamente jovem, de estatura mediana. Minha pele é branca, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho e uso óculos. E, no momento, estou usando a camiseta do projeto, que é de uma cor bordô, marsala, eu não sei exatamente o tom. Mas é por aí. Então, chegamos, então, para a nossa segunda aula. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre língua e linguagem. Lembrando vocês que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar também por lá. E vocês têm aqui o meu e-mail do Educar, caso vocês queiram se comunicar comigo. Ou direct do Instagram ou pelo e-mail. Então, vocês têm aí dois canais de acesso para a gente poder conversar um pouquinho. Eu começo, de novo, fazendo uma pergunta para vocês. Que professora curiosa está sempre perguntando. Mas, gente, se perguntar, se questionar, é a base de qualquer conhecimento. A gente aprende à medida que a gente se questiona sobre o mundo. Quando a gente para e olha para o mundo, quando a gente para e pergunta para o mundo, a gente obtém respostas. Então, sempre levem isso para vocês na vida educacional de vocês, seja no ensino médio, seja posteriormente numa faculdade, num curso técnico. Se questionem. E isso não só para a vida escolar, mas também para a vida. Sempre se perguntem. E eu trago aqui, novamente, então, para vocês mais um questionamento. Na aula anterior, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é linguagem. Na aula 1 de língua portuguesa, a gente viu o que é linguagem e o que é comunicação. E eu trago para vocês um questionamento. Bom, a gente sabe o que é linguagem, mas linguagem e língua são a mesma coisa? A gente pode usar as duas palavras para se referir à mesma coisa? Então, eu trago para vocês esse triângulo, meio maluco, mas que funciona para a gente entender. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês que linguagem é a capacidade que os humanos têm de se comunicar? Então, eu posso dizer aqui que se a gente for pensar no processo de comunicação, linguagem é a base dele. É através da capacidade que a gente tem de produzir comunicação que a gente se comunica. Então, a linguagem é essa capacidade de transmitir mensagens. Ela é a base da nossa comunicação. A comunicação vai se dar através da língua e chegando de uma maneira um pouco mais restrita através da fala e da escrita. Então, a base, a linguagem, a comunicação vai acontecer através da língua e a gente chega, então, a esse modo mais restrito que a gente chama de fala. E eu trouxe, aqui foi um adendo meu à escrita. Não tem como a gente falar em língua portuguesa, estudos de linguagem, sem trazer para vocês esse moço simpático, esse senhor simpático aqui, que é o Ferdinand de Saussure, e o livro dele, Curso de Linguística Geral. Não existe um professor de português que vocês tenham tido na vida que não tenha lido pelo menos um pedaço desse livro durante a faculdade. Por quê? A gente pode dizer que Saussure, ele é quase que o pai da linguística, porque é através dos estudos dele que a gente começou a aprofundar os estudos de linguagem. Para Saussure, linguagem é a propriedade que torna possível aos humanos a comunicação, que é um pouco daquilo que a gente já tinha visto anteriormente. E ele nos fala, e agora olha aqui que bonito, né? Português, professor, mas tem um igual e tem um mais, eu estou falando de matemática? Mais ou menos, ele trabalha a linguagem como um processo que é a soma da língua mais a fala. Então, para associar, linguagem é igual língua mais fala. Sendo que língua vai ser o idioma, um modelo geral e constante para os membros de uma determinada coletividade linguística, e a fala vai ser a materialização momentânea deste modelo. É um ato individual e voluntário que se realiza por intermédio da fonação e da escrita. Fonação, lembrando que tem a ver com fono, que tem a ver com voz. Nossa, professora, que coisa difícil. Calma, isso aqui são palavras dele. Eu vou agora destrinchar para vocês de uma maneira mais simples, mais detalhada. Ou seja, para ele, fala vai ser um ato individual. Cada indivíduo de uma sociedade fala de maneira diferente. A fala é particular, ela é peculiar, ela é individual. Enquanto a língua, ela é coletiva. A fala vai ser individual e a língua vai ser coletiva. Então, fala como uma materialização única do indivíduo e a língua como um coletivo que a gente produz através da linguagem. E daí eu trouxe aqui um fluxograma. Não se atentem em todas as coisas, não precisa pausar para copiar tudo, porque a gente vai olhar ele de maneira separada. Mas isso daqui é mais para vocês entenderem como é que Saussure vai organizar os estudos dele, organizar a organização, é ótimo, organizar o pensamento dele através da linguagem. Eu vou focar com vocês hoje em um dado específico. A gente vai olhar as dicotomias do Saussure. A gente vai, dentro desse quadro grande, desse fluxograma grande, a gente vai destacar esse pedacinho aqui, que eu trago aqui para vocês maior. Saussure e as dicotomias. Para entender o que são as dicotomias do Saussure, a gente precisa entender primeiro o que é uma dicotomia. Eu trouxe para vocês de novo, daquele dicionáriozinho esperto, que vocês sabem que eu gosto bastante, o termo dicotomia. O que significa dicotomia? Dicotomia vai ser a divisão de algo em duas partes. É uma oposição entre duas coisas. Geralmente entre dois conceitos. O bem e o mal, por exemplo, são uma dicotomia amplamente discutida. Então, o processo de dicotomia vai sempre acontecer. Quando eu pego dois elementos, dois termos, dois conceitos, que são, em tese, opostos em si, eu vou falar sobre esses dois. Então, o Saussure vai trazer várias dicotomias. Entre elas, hoje, especificamente, a gente vai falar da langue e parole. Que nada mais é que língua e fala. Então, língua vai ser um sistema lexicológico e gramatical que existe potencialmente na consciência das pessoas que falam a mesma língua. O que é isso? Eu vou ter um sistema partilhado entre as pessoas que falam aquela determinada língua. E esse sistema a gente vai chamar, por exemplo, de língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa. Enquanto a fala vai ser o ato pelo qual o indivíduo vai empregar essa língua para exprimir as suas ideias. É, por conseguinte, de maneira individual. Por isso, gente, que a gente fala que a linguagem, essa capacidade de comunicação, vai ser a soma dessa língua, que é coletiva, com a fala, que é individual. Então, a linguagem se dá através desse ato individual que acontece porque a gente tem um termo coletivo e esses dois termos juntos vão produzir essa capacidade de comunicação. Então, a gente retoma essa base do triângulo que eu acho que agora fica um pouco mais fácil de entender. A linguagem, então, sendo essa base de comunicação que vai acontecer através da língua, que é um sistema de signos, um sistema de termos compartilhados entre os seres humanos e que vai se materializar nessa fala ou nessa escrita que é individual. E, através da linguagem, usando a língua em uma fala ou escrita, eu tenho esse processo de comunicação acontecendo. Então, a linguagem vai ser essa capacidade de comunicar. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu posso falar, por exemplo, da dança como uma linguagem. O que a gente chama também, olha aqui embaixo, de linguagem corporal. Olha as expressões. Se puder focar aqui mais para mim, aqui mais pertinho, olha as expressões que essa mulher aqui tem. E a mesma mulher, em todas as imagens, ela está sentada em uma cadeira. Mas, olha, aqui ela parece mais triste, aqui ela está pensativa, aqui eu posso até dizer que ela está meio distraída, e aqui ela está feliz ou confiante. A mesma pessoa, com a mesma roupa, na mesma cadeira. Cada uma tem uma expressão diferente. Isso é a linguagem corporal. A maneira como a gente se porta, fala muito sobre como a gente está se sentindo naquele momento. Eu posso não estar escrevendo nem falando nada, mas o meu corpo fala sobre mim. E isso, ele pode ser transmitido lá na dança. A dança, como esse conjunto de movimentos, ritmados, pensados ou não, através de uma música, ele vai também transmitir diversas mensagens. A música, os sons, como uma capacidade de produção, também de comunicação, também de transmitir mensagens. Já falei para você sobre a questão de como a gente pode se sentir feliz, triste, ansioso, preocupado, através simplesmente de uma melodia. E os músicos sabem muito bem como fazer isso. Eles sabem que notas utilizarem quando eles querem trazer para a gente músicas mais alegres ou músicas mais tristes. E, por fim, eu trago para vocês aqui a arte. Eu trouxe a arte de uma maneira mais ampla, mas a gente pode pensar nos desenhos, nas cores, com maneiras de produzir também significação. Então, linguagem como essa capacidade geral que a gente tem de se comunicar. Pensando agora em linguagem verbal e não verbal. Na outra aula, eu comentei com vocês sobre o filme A Chegada. Se vocês assistiram a aula 1, vocês devem ter visto que eu deixei para vocês uma tarefa de casa. Se vocês não assistiram, corre lá no YouTube da Seduc, vai na pastinha lá de língua portuguesa que vocês vão encontrar a primeira aula para vocês assistirem. É importante, pessoal, que vocês assistam todas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar numa sequência, né? Então, talvez alguma coisa que eu fale lá na aula 10 vai retomar o que eu estou falando na aula de hoje. Então, é importante que vocês assistam todas para que vocês tenham material completo. E também é importante que vocês façam lá as anotações de vocês. Tem gente que prefere anotar no celular, tem gente que está assistindo e digitando ali no computador em alguma pastinha. Tem gente, eu, sou a pessoa muito ainda do material escrito à mão. Então, tem gente que gosta de ter suas anotações num caderno, fazer mapa mental, fazer fluxograma. Mas é importante que vocês anotem aquilo que vocês acham que seja mais relevante na aula. Por quê? A gente aprende de várias maneiras. Tem aluno que é visual, tem aluno que é auditivo e tem aluno que aprende através da experiência. Então, ouvir a aula, fazer anotações e fazer exercícios, vocês estão trabalhando com as três maneiras de aprendizado. Então, façam as anotações de vocês. Para quem não assistiu, retoma lá na primeira aula. A gente falou sobre o filme A Chegada. É um filme muito bacana que fala sobre a chegada de extraterrestres e como eles driblaram as barreiras de comunicação para poder conversar com os humanos, tendo em vista que eles tinham uma maneira, uma língua diferente da nossa. É quase como a gente chegar num país estrangeiro sem conhecer nada daquela língua. Se eu chegar, por exemplo, no Japão, eu não conheço nada da língua, eu com certeza não vou conseguir me comunicar com ninguém. Imagina tu viajar para um outro planeta. É a situação desse filme. Então, lá eu falo com vocês sobre essa questão das linguagens verbais e não verbais. Por quê? O que a gente conhece como linguagem verbal é diferente do que eles conhecem como linguagem verbal. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para a gente aprofundar o que a gente viu na aula anterior e pensar sobre esse processo de comunicação daqui para frente. Então, primeiro, o que é uma linguagem não verbal? Olhem essas imagens que eu trouxe aqui na tela para vocês. Aqui nesse cantinho superior, a gente tem diversas placas de trânsito. A gente tem ali um proibido fazer ultrapassagem, esse 50 aqui que indica velocidade, aqui provavelmente seja passagem de pedestres, proibido fazer retorno. Então, a gente tem várias placas. Nenhuma delas tem coisas escritas, com exceção dos números aqui. Mas eu estou falando para vocês de letras. Nenhuma delas tem coisas escritas. Mas todas elas, caso a gente conheça o que elas significam, isso é importante falar, caso a gente conheça o que elas significam, todas elas transmitem uma mensagem. Lembra que eu falei antes que língua é um sistema partilhado entre as pessoas que se comunicam? É o mesmo caso aqui. Os códigos de trânsito, as placas, as marcações, por exemplo, no chão, quando a gente anda, não sei se vocês andam de carro, de ônibus, de bicicleta, vocês devem observar. A gente tem placas, a gente tem o sinal, a gente tem marcações no chão. Tudo isso transmite mensagem. Mas para que eu entenda, eu preciso partilhar desse sistema de comunicação. Assim como para ir para o Japão e poder me comunicar, eu preciso partilhar o sistema de comunicação que é a língua que eles têm. Então, placas de trânsito são um exemplo de linguagem não verbal. Outro exemplo, futebol, vocês já viram que eu gosto bastante. Então, aqui a gente tem o apito, o som do apito vai indicar, por exemplo, para um jogador poder fazer uma ação ou parar de fazer uma ação. Os cartões na cor vermelho e amarelo vão indicar, por exemplo, uma falta ou uma expulsão. Então, as cores dos cartões e o som do apito vão transmitir mensagens. os nossos gestos ou a gente pode pensar nessa imagem aqui como dois exemplos, determinadas imagens. Se eu chego, por exemplo, num hospital e tem uma placa dessas no corredor, o que isso quer me dizer? Ou, se vocês estão conversando muito na sala de aula, agora vocês voltaram para o presencial, vocês estão conversando muito e a professora para lá na frente faz assim. Ela pode não ter dito nada. O gesto ou a imagem na parede indicam que ali ou aquele momento é um local de silêncio. Cores, né? Também já comentei com vocês. O preto, né? Como um sinal de luto. A gente usa muito esses lacinhos como representatividades de determinadas coisas. O outubro rosa, por exemplo, muita gente sai com lacinhos na roupa. O que esses laços rosa representam? Que é um momento para a gente pensar sobre o câncer de mama. Então, as cores como representatividade de significado. E aqui embaixo, eu trouxe também o que a gente usa muito. Eu trouxe um emoji de exemplo, mas a gente poderia falar hoje também das figurinhas do WhatsApp. Eu não sei vocês. Eu uso muito. Eu uso assim, eu brinco que eu passei a me comunicar com figurinhas porque às vezes, como aquele velho ditado já diz, uma imagem fala mais do que mil palavras. Às vezes, a gente largar uma determinada imagem, uma figurinha ou um emoji, já dá a nossa mensagem, né? Já diz o que a gente quer comunicar. Então, aqui a gente tem diversos exemplos de linguagem não verbal. Agora, pensando em linguagem verbal. Eu vou voltar aqui. Essa imagem, né? Do cara com a mão aqui na boca. Agora, olha no slide seguinte. Essa imagem aqui. Quando ele diz, silêncio, por favor. Elas transmitem a mesma mensagem. Exatamente a mesma mensagem. Mas ela vai acontecer de duas maneiras diferentes. Nessa primeira, através de um desenho ou de um gesto, linguagem não verbal. E nessa segunda, através de palavras, linguagem verbal. E aqui eu trouxe outros dois exemplos. Um bilhete, por exemplo, que a gente deixa para alguém. Uma mensagem no WhatsApp. Um comentário numa rede social. Ou aqui, é uma definição que não é uma... Parece uma definição de dicionário, mas não é uma definição de dicionário. Mas, por exemplo, um livro, uma revista, um jornal, qualquer acesso que a gente tenha através da escrita, usando palavras, a gente vai chamar de linguagem verbal. E a gente tem também o que a gente chama de linguagem mista. O que é isso? A linguagem mista, ela vai acontecer quando eu tenho a junção da linguagem verbal com a não verbal. Ela é muito comum em charges, tirinhas, quadrinhos, mangás. Então, a gente tem ali vários termos que usam a junção dessas duas linguagens. Também é muito comum e aparece muito em questões do NEM em propagandas de revistas, folders, questões assim que a gente tem. Tanto a imagem produzindo o significado quanto o texto. E, às vezes, elas se complementam. Aqui a gente tem uma chargezinha do Ziraldo. Eu falei chargez e já ia falar o nome errado. Do Ziraldo. E nela a gente tem este homem que a gente sabe que representa os Estados Unidos, o tio Sam. Tem o chapéuzinho ali com as listras, tem as estrelas. Apesar de não estar colorido, a gente sabe que é uma representação dos Estados Unidos. Embaixo, fazendo o gesto, que é bem característico, todo mundo já viu. Embaixo, a gente tem uma frase que complementa a imagem. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Então, a gente tem aqui essa linguagem mista como uma forma de protesto, de representação, de pensar na sociedade, mas juntando o uso da imagem com o uso da escrita. A gente pode também pensar na linguagem como uma linguagem formal. Olhem ali. O senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira. São duas pessoas conversando. E o outro responde. Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Aqui, a gente tem duas pessoas usando uma linguagem bem informal, de acordo com as regras gramaticais. Ou a gente tem o que a gente chama de linguagem informal. E a gente tem aqui dois jovens, duas crianças conversando. E a primeira diz, e aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Olha como já é diferente. E o segundo diz, estou indo comprar umas cervejas e apareço lá depois. Beleza? Opa, não são crianças. Comprar cerveja. São dois jovens. Então, ali a gente tem duas pessoas se comunicando de maneira muito mais informal. Olhem a diferença, né? Não, pois estarei em São Paulo. Mantenha-me informado para um estou indo. Olha esse estou aqui. Olha esse e aí, cara? Então, a gente tem ali representatividade de uma linguagem muito mais informal. além disso, a gente precisa lembrar que a língua, sendo esse código pré-estabelecido e comum entre os indivíduos de uma sociedade, ela vai mudar de país para país. Assim como a gente tem, aqui eu botei nessa linguinha do Brasil representando a língua portuguesa, a gente vai ter diversas outras línguas, como, por exemplo, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, o alemão. A gente tem diversas línguas diferentes porque são códigos diferentes. E também dá de novo destaque para as libras como a língua brasileira de sinais que também é uma língua. Que se comunica de maneira diferenciada da língua portuguesa porque ela é feita através de sinalização. Mas, é uma língua tanto quanto todas as outras. vamos para uma questão do Enem para a gente fechar a nossa aula de hoje? A gente tem aqui uma tirinha. São cinco quadros, no primeiro a gente tem esse passarinho que eu não sei se ele tem algum nome e ele diz quando o neném nascer renunciarei aos prazeres mundanos. É uma mãe que está chocando um ovo. Quando o neném nascer renunciarei aos prazeres mundanos. No segundo quadrinho ela diz renunciarei à vida folgazã, renunciarei à busca da beleza física. No terceiro renunciarei à vida social, renunciarei aos projetos individualistas. no quarto ela aparece sem falar nada, só observando. E por fim no quinto ela diz assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Então aqui a gente tem uma mãe que está ali chocando o ovo e falando sobre todas as coisas que ela vai renunciar quando este neném nascer. Olhem ali o que que diz. Nessa tirinha produzida na década de 1970 e aqui a gente podia trazer história para falar sobre todas as questões das lutas das mulheres ao longo do tempo e como muita coisa ainda não mudou mesmo nós estando em 2022 então através de 1970 até hoje muita coisa nessa luta permanece igual. Então nessa tirinha que vai ser produzida lá em 1970 os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade de vamos voltar aqui lembrando que quando a gente está falando em recursos verbais a gente está falando do texto escrito e quando a gente fala em recursos não verbais a gente está falando da imagem por exemplo esse quadrinho aqui que não tem nada escrito só tem ela com esses olhinhos bem arregalados fala muita coisa apesar de não ter nada escrito então quais são a finalidade desses recursos letra A reforçar a luta por direitos civis letra B explicitar a autonomia feminina letra C ironizar as condições de igualdade letra D estimular a abdicação da vida social e letra E criticar as obrigações da maternidade a nossa resposta correta aqui nesse caso lembrando que eu procurei questão do ano passado é coisa bem recente é a letra E a gente está através dessa tirinha o autor está tentando criticar as obrigações que a maternidade traz às mulheres a gente até poderia dizer que reforça a luta por direitos civis até poderia ser mas direitos civis é uma coisa muito ampla a Lili está focando especificamente em todas as obrigações que a maternidade dá à mulher e tudo aquilo que ela deixa de viver enquanto mãe não está falando nada sobre autonomia feminina muito pelo contrário não está ironizando condições de igualdade porque o processo ele é exatamente dizer que a gente deveria ter mais condições de igualdade e não ter que abdicar de tudo para ser mãe e muito menos está estimulando que as mulheres abdiquem da sua vida social está exatamente lutando para que elas tenham direito a ter a vida que elas tinham antes da maternidade com essa questão então eu finalizo a nossa aula de hoje eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula aula 3 vai ser uma aula muito especial a gente vai falar sobre a evolução da língua através do tempo tem bastante coisa bacana eu espero ver vocês lá e venham comigo nessa porque aqui a gente é eu como partiu passar